Eu vou pra um rolê, eu não vejo problema Chegando lá conheci a Juracema Juracema era legal e curtia o rolê Mas só falava de um DJ que tinha grato pra valer Quando ele entrou, todo mundo foi pra frente O som era tão forte que tremia até os dente Ela tinha razão, ninguém viu pra toa Esse DJ só toca trackball Eu vou pra um rolê, eu não vejo problema Chegando lá conheci a Juracema Juracema era legal e curtia o rolê Mas só falava de um DJ que tinha grato pra valer Quando ele entrou, todo mundo foi pra frente O som era tão forte que tremia até os dente Ela tinha razão, ninguém viu pra toa Esse DJ só toca trackball E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela tinha razão, ninguém viu pra toa Esse DJ só toca trackball E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.